Essa tarde, meus irmãos, né? O olho do inferno está sobre esse lugar. Por quê? Aqui tem um povo que está adorando o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Muitos tinham plano pra vir aqui, mas não veio, né? Por quê? Foi impedido de alguma maneira pra não chegar aqui pra ouvir a verdade e a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como a minha esposa acabou de falar aqui sobre as dúvidas, né? Luta contra a nossa vida, né? Então o servo de Deus, ele sabe que ele passa por estreito na vida, né? O servo de Deus, ele está sendo oprimido 24 horas pelas forças malignas do inferno. Por quê? Você é um tropeço na frente de Satanás. Por quê? Você está dizendo uma alma pra Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui hoje, meus amados irmãos, pela graça e a misericórdia do nosso grande Deus. Foi ele que nos concedeu mais um dia, mais uma oportunidade, o fôlego de vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Você é mais que vitorioso nessa tarde, meus amados irmãos. Eu não sei qual que é a luta que você está passando, eu não sei qual que é a angústia que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei de uma coisa. Que esteja um Deus Todo-Poderoso, que Ele conhece você. Dentro do ventre que você estava na barriga da tua mãe, Ele já te conhece. Esse lugarzinho que você está, você acha que é coincidência? Você está aí? Você acha que é coincidência? Dois mil anos atrás já estava reservado pra você esse lugar. Já estava reservado esse lugar pra ti. É, meus amados irmãos, tudo aqui vai se passar, tudo vai se findar. Mas tem um lugar que nos aguarda, um lugar santo. Um lugar que não vai ter tristeza, não vai ter angústia nem sofrimento mais. Existe esse lugar, meus amados irmãos, mas muitos estão brincando. Muitos não estão levando a sério a vida, a oportunidade que tem aqui na terra. Muitos estão levando de qualquer maneira. Não estão levando a sério a chance que tem. Mas graças a Deus, nós estamos aqui para louvar e agradecer somente um, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Dá uma salva de palmas pra Jesus, meus amados irmãos. Podem sentar um pouquinho, meus amados irmãos. Senta aí um pouquinho. Já nós vamos fazer uma oração. Daí a gente vai passar pro pastor, né? Ele, guiado pelo Espírito Santo, vai trazer uma palavra. Pra nós se alimentar do céu, né? Nessa tarde. Porque nós precisamos comer da palavra, né? Comer o pão da vida. Então, como eu falei pra muitos, que nós passamos dificuldade, passamos luta. Mas nós não saímos da presença do Senhor, né? Até o final, meus amados irmãos, nós temos que caminhar juntos. Porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui não tem diferença. Aqui não tem nenhum melhor que o outro aqui. Aqui estamos todos iguais na presença de Deus. Porque só tem um pão. Só tem um pão. Jesus. O resto tudo pecado. Todos pecadores miseráveis, né? Então, meus amados irmãos. O mais pequenino que está aqui. O mais fraco hoje. Vale mais que o mundo inteiro. Amém? Você que está triste e angustiado. Olha pra cima, meu amor. Olha pra cima. Olha ainda a esperança pra tua alma. Você está vivo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo. Não alguma coisa. Ele fez duas promessas pra nós. Quando ele estava pra acender o Pai. Que ele estava preparando pra ir. Ele falou. Estou indo. Mas eu envio sobre vós. O Espírito Santo. O Consolador. Vai consolar vocês. Isso aí foi a promessa do Criador. Do universo Jesus Cristo. Outra promessa que ele fez. Ele falou pra nós. Que estaria conosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Então. Ele está conosco. Não só no dia do teu casamento. Não só no dia do teu churrasco. Ele está conosco. Todos os dias. Na terra. Até a consumação do século. Isso é a promessa de Jesus. Ele prometeu que estaria conosco. E se nós crer. Nós já começamos a receber. Do céu a graça. Se você crer. Você já está recebendo. Porque se eu não crer. Que Jesus Cristo está comigo. O que eu vim fazer aqui? Se eu não crer que Jesus está comigo. Eu vim perder o meu tempo aqui. Então. Você tem que crer. Que ele está aqui. Que ele vai te abençoar. Que ele vai te curar. Que ele vai expulsar os demônios. Que estão aumentando a tua família. Você nessa tarde. Você tem que crer meus amados. Se você crer. Você já está recebendo. Porque ele prometeu. Que estaria todos os dias conosco. Não só no dia bom. Não só no dia da festa. Não só no dia que você está feliz. Não. Ele prometeu que estaria tudo novo. Até a curvação ação do século. Então. Você tem que crer. Confiar. No nosso Salvador Jesus Cristo. Ele aporta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Porque eu creio que sem ele. Ele está morto. Ele não tem vida. Não adianta você ter o melhor carro. Não adianta você ter a melhor casa. Mas se você não tiver o rei da glória. Sobre a tua vida. Você não tem nada. Então. Por isso que. Que lá. A parábola tem o rico. E o pobre. O Lázaro. Né. O rico. Achava que tinha tudo aqui na terra. Né. Ele achava. Vestia o melhor linho. Mas ele na verdade. Ele não tinha nada. Porque ele não tinha. Jesus. Ele não tinha Deus dentro dele. Mas Lázaro. Lázaro. Aquilo é um mentinho que ficava comendo. Da migalha da mesa do rico. Ele era rico. Porque quando faleceu. O pobre. E o rico. Um desceu o átice. E o outro. Foi recorrido pelo sonjo de volta. O cem de Abraão. Mas não foi assim. Não é assim meus amados irmãos. Então o mais pequenino aqui hoje. O aquele que chegou se arrastando aqui. Só pela graça e misericórdia de Deus. Você é muito importante para hoje e sempre para Cristo meus amados irmãos. Basta você ter e confiar, acreditar, você começa a receber. Amém? Amém. A palavra do Senhor. E a nós continuar. Aleluia. Se for lá e sempre aqui. Você que trouxe alguém para a Sagrada. Se você quiser acompanhar comigo. Aleluia. Para nós ler juntos a palavra. Aleluia. Amém. Amém. Está no livro de Mateus. Mateus 21. Capítulo 28 meus amados irmãos. A palavra que Deus trouxe para o meu coração. Hoje. Mateus 21. Capítulo 28. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está no Espírito. Aquele que chegou no Espírito. Ele já está recebendo. Aquele que está na carne. Ele não está entendendo nada. Ele não entendeu nada. Porque está somente na carne. Porque nós estamos aqui. Buscando quem é do Espírito. Né. Buscando Jesus Cristo. O poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mateus 21. Capítulo. Aleluia. Versículo 28. A parábola dos dois filhos. É que vós. Um homem. Tinha dois filhos. Chamados. Chamou-se. Primeiro. Um filho. Vai. Vai hoje. Trabalhe na vinha. E ele respondeu. Sim senhor. Porém não foi. Dirigindo-se o segundo. Disse. A mesma coisa. Mas esse respondeu. Não. Não quero. Pai. Depois. Arrependeu. E foi. Qual. Dos dois. Fez a vontade do pai. O segundo. Declarou-lhe. Jesus. Em verdade. Vos digo. Que publicanos. Veretriz. Vós. Prescende. No reino de Deus. Porque João. Veio. Veio. A vós. Outro. No caminho. Da justiça. E não. Acreditasse nele. Ao passo que. Ao passo que publicanos. E melecris. Gleiro. Vós. Porém. Mesmo vendo isto. Não vós. Arrependeis. Afinal. Para. Acreditare. Nele. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Então. Amém. 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 Jesus Cristo. Amém. Resumindo. Nessa parábola. Amém. 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 Para os. Para os doutores da lei. Explicando para os doutores da lei. Aquela época. Amém. Porque muitos se dizem, sim, eu vou, né, mas eles pregavam a verdade, mas não faziam a verdade, eles apenas pregavam, né, os fariseus pregavam, né, tudo certinho, mas não faziam. Então não adianta nada você encher a tua boca e dizer que você ama a Deus, ama Jesus Cristo, mas não obedece o mandamento do Senhor, não pratica aquilo que está na Bíblia Sagrada, você ama a Deus, mas você não pratica. Então você se torna um fariseu também, o doutor da lei, que falava, mas não faziam o que era certo, né, então, a chamada, mandou um, filho, vem cá, faça isso, trabalhe na vinha. Ele respondeu, sim, muitos, foi chamado para estar aqui, vamos, sim, estarei lá, né, o outro que diz imitiatamente, não, eu não vou, não quero, eu não vou lá hoje, mas hoje. Se arrependeu e está aqui, porquê? Ele crê em Jesus Cristo, naquele grande dia, meus amados irmãos, aquele que trabalhou na vinha, 30 anos na vinha do Senhor, mas no último momento morreu sem Cristo, desviou da presença do Pai e desceu a sepultura. Esse perdeu todo o seu trabalho, esse perdeu todo o seu trabalho, mas aquele que imediatamente, quando chegava, a palavra, a oportunidade, vem, serviu o Senhor nessa noite, vem no cu, vai ter um culto tal dia, vamos lá. Ele falava, não, não quero, não vou, mas um pouco antes de descer a sepultura, ele se arrependeu e creu e confessou o pecado ao Criador. Esse fez a vontade do Pai, esse obedeceu aos mandamentos do Senhor, então, meus amados irmãos, você que está aqui, abra o teu coração nessa tarde para Jesus. Não só diz sim, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, pratica a ele. O que era pecado, continua sendo pecado, da mesma maneira, não mudou nada. Jesus Cristo é o mesmo, o alfa, o ômica, o princípio e o fim. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Se você quiser olhar no céu, você vai ter que traçar o caminho estreito, a porta estreita. O céu não é para todos, foi chamado todos, Jesus chamou todos, sem exceção. Mas lá só entra quem quer. Só quem renunciar a esse mundo de pecado, aí sim você vai poder entrar lá. Muitos estão preocupados com bens materiais, preocupados com carro, preocupados com pôr roupas. Mas eles esquecem que o dia de amanhã pertence somente a Jesus Cristo de Nazaré. Tiago, se você for na última página lá do livro de Tiago, vai estar falando que a vida do homem é semelhante a uma nebrina. Você levanta de manhã e tem uma nebrina. Você dá uma piscada de ouro, entra para dentro, sai e volta, a nebrina foi embora. Então a vida do homem é passageira. Ela passa rápido demais, meus irmãos e irmãs. Se você soubesse que você ia viver mais 20 anos para frente, quem sabe você poderia continuar brincando. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe hoje, agora, é a última oportunidade que Jesus está te dando para você aceitar Ele de coração. Porque em João está escrito, estou à porta, batendo. Se você abrir, eu entro. Mas você tem que querer. Você tem que tomar essa decisão. Porque o livre-arbítrio está sobre nós. Cabe a você servir ao Rei, servir a Jesus Cristo ou continuar no pecado. Continuar fazendo aquilo que desagrada o Senhor, desagrada o Pai. Porque todo mundo que está aqui tem consciência disso. Ah, eu não sei o que é pecado. Sabe sim, meu senhor. Mas você sabe que é pecado sim e continua praticando o pecado. Né? Só que naquele grande dia, lá no juízo final, do dia do trono branco, não terá misericórdia. O Deus que é amor hoje, hoje Ele é teu advogado, hoje Ele é tudo de bom para ti. Só que naquele grande dia, Ele será fogo consumidor. Não terá misericórdia. Será narrado punho e pé para aquele que não foi achado lá naquele grande dia. E será lançado no lago de fogo com Satanás. Mas, internamente, para sempre. Muitos não têm essa oportunidade mais. Mas eu e vocês, nós temos uma oportunidade. Ter a oportunidade é essa? A oportunidade é nós se humilhar. A oportunidade é nós buscar mais Jesus Cristo. A oportunidade é nós liberar o perdão. A oportunidade é mais de nós fazer a vontade de Cristo. Abraçar. Dizer que nós é o nosso semelhante. Porque não adianta nada você carregar a cesta massa nas costas. Não adianta nada você vir aqui na frente e pegar do mito. Tem um discurso lindo Ficou um mês ali lendo, lendo, lendo E preparou um esposo bonito Que vai falar para os irmãos E os irmãos vão ficar impactados Mas você não pratica aquilo que Deus manda Então isso não vai contar naquele grande dia O que vai ser contado? Os verdadeiros adoradores Aquele que adora em espírito Em verdade É esses que vão entrar no reino do céu É somente aqueles Os que se arrependeram Porque o arrependimento João Batista pregava Arrependemos, arrependemos Ele falava E o evangelho continua sendo o mesmo Não mudou nada, não mudou Continua o evangelho e o arrependimento Se arrependo, se arrependo, se arrependo Se arrependo Porque se não se arrepender Naquele grande dia Vocês não entrarão lá Então nós estamos aqui hoje Somente para dizer que Deus vive Ele está aqui Ele quer Socorro a você que está longe Na presença de Deus Nesta tarde Você que veio aqui Mas você ainda não serve Jesus Cristo Como está servindo Jesus De meia boca Meia boca, meus amados irmãos Hoje você não vai poder parar Eu não sabia Mas por quê? Aqui vocês não estão vendo Aqui vem um anjo Um anjo mais de dois metros de altura Ele está com a caneta e o livro na mão Tudo que foi falado aqui